Ai gente, como é que o ser humano acorda a gente já gritando Bom dia, bom dia Meu Deus, socorro Ô bicho velho, nojento Peidão Credo Não gente, é cada peito que eu levo tanto susto Não amor, para com isso, credo Bom dia Gente, o marido de vocês também fica peidando desse jeito, credo Meu Deus, te amo Chato Bora reagir, né bebê, porque hoje tem coisa para a gente fazer, viu? Pai, já acordei agora, meu Deus Acordei ser ateus por tudo desse... Todos os nossos, meu Deus Acordei ser primeiro ateus E saúde Tomar o meu café e caprichar do meu curguchinho Tomar o meu banho Fazer gostoso E tomar um Red Bull gostoso Para fazer gostoso Tomar o Red Bull para fazer gostoso Só agradecer a Deus por tudo nessa vida Em primeiro lugar E agradecer a essa menina aqui que está no meu lado Ah, meu Deus do céu Coisa linda Meu lado aqui me apoiando, me incentivando Tem valor A sua piveta e os seus poas Tem valor Meu Deus, hoje você está muito inspirado Eu vou agora Essa de manhã, vou dar uma afecção Quando tu entra uma mulher Tem que calar a sua vida Viralice Como é? Viralice Ok Valorice Uma mulher que coloca você para cima Seus peua Seus conta Ter valor Uma mulher que é esperto Uma mulher que gosta de você Que coloca você tudo para cima Tem um calato E o primeiro lugar é esperto É calato Que coloca você todo lugar Uma mulher dessa Eu tenho tudo na minha vida Uma mulher dessa Chegou da minha vida Quem muda o homem? É a mulher Mudou a minha vida toda, bebê Eu sou muito gato Por ela Eu só tenho a agradecer Primeiro lugar Primeiro lugar Agradecer a Deus Tudo na nossa vida Que Deus está Força para nós Coer atrás Todo nosso sonho Nunca desistir Aceita e vai chegar lá Nunca desistir Do seu sonho Caceta Eu nunca desistir Olha onde eu estou Pega a minha visão E é Bede Soares Essa mulher aqui Véi Em toda a minha vida Tudo mudou Meu Deus Eu olho assim Rapaz Eu venço hoje Eu sou um novo homem Eu sou muito gato a ela Na minha vida Quem estou no meu lar Quem estou na minha vida Tudo para mudar Para chamar Entra na vida da pessoa É para chamar Não é para tomar o que tem Não tem nada É para chamar É babado E mesmo se tivesse, né Amor Você está inspirado Eu estou inspirado Meu amor Outra que eu vou falar Um antepalavra aqui Aí aparece As meninas E os meninos Aqui é um regadinho Para os meninos Para as meninas Entra para a vida da pessoa Para chocar Para tomar o que tem É babado É babado De valor E quem ama Aí entra Pegar amigo E pegar Amiga Para levar chifre É babado Aí é para sofrer Você já passou por isso, amor? Deixa baixo É babado Pegar tudo de amigo Amiga Aparece Uma mulher De calado É diferente Essa tem Amar Tem valores Ai, amor Oi, brincadeira Aspate Eu estou muito feliz Com essa minha piveta Aqui do meu lado Ela me faz Ser todo feliz Ai, meu Deus Me coloca para cima Eu também, amor Você tem que pegar Pessoa Homem e mulher Coloca você para cima Para somar Na sua vida E o parceiro Feliz Junto Caceta Não é para chugar Você não A pessoa já não tem Para chugar é babado Só quer Venha nós Esquece E você sabe, amor Distinguir assim Uma pessoa Que quando quer chugar É conhece A pessoa conhece É babado Deixa off A pessoa conhece Ou você Em toda a minha vida Minha filha Para somar Você não é nada Você é uma pessoa humilde Maravilhosa Ou ser uma pessoa Em coração puro Sem maldade Tive que compartilhar Um pouco com vocês Gente Porque eu ouço Todos os dias Ui Todos os dias Ele fala Né O quanto eu sou importante Na vida dele Que ele é muito feliz Que hoje ele é outra pessoa Toda vez ele fala isso Gente De manhã Assim Nossa Mas não Vou ter que compartilhar Um pouco com vocês Porque olha É sobre isso Gente Eu nem palavras Tive que compartilhar Um pouco com vocês Gente Porque eu ouço Todos os dias Ui Todos os dias Ele fala Né O quanto eu sou importante Na vida dele Que ele é muito feliz Que hoje ele é outra pessoa Toda vez ele fala Tive que compartilhar Um pouco com vocês Gente Porque eu ouço Todos os dias Ui Todos os dias Ele fala Né O quanto eu sou importante Na vida dele Que ele é muito feliz Que hoje ele é outra pessoa Toda vez ele fala isso Gente De manhã Assim Nossa Pois não Vou ter que compartilhar Um pouco com vocês Porque olha É sobre isso Gente Eu nem palavras Tive que compartilhar Um pouco com vocês Gente Porque eu ouço Todos os dias Ui Todos os dias Ele fala Né O quanto eu sou importante Na vida dele Que ele é muito feliz Que hoje ele é outra pessoa Toda vez ele falando É a Vitor Soares Passando mal Né Gente Aqui comigo No centro Porque toda vez que a gente Vem pra cá Gasto mesmo Faz aquele gastar Gente Eu sou bem Que eu não Por isso Quando os preços Né E Boizinho aqui Chorando por conta De umas comprinhas Desse O meu nome vai Vai ficar na boca do povo Vai ficar na boca do povo Ó Com pau Com o mestre todo Só chora 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 não Bebê Pronto amor Estamos indo pra casa A sua alegria Estamos indo embora Você já ensinou Que a sua Sua esposa É dançar forró Ensinei Seu bem Deu comigo Nolane Ele não sabe dançar Nem Nolane Ih Bom dia E agora Nolane Vem a faixa de douta E o pra cá E o Ai gente Ele sabe dançar Me matar de vergonha Aqui na frente do rapaz Chiu Eu aprendei Pra aprender a dançar Tô ferrada Você já conheceu Ela completa A completa É babá Tudo bem com você Amigo A corrida Hoje é carradinha É brincadeira Tem que chorar Pelo desconto Mas nem desconto É grátis Geralmente quando começa A gravar assim Sai até gorjeta No final da cor É babá Segura Fala em gorjeta Não em dinheiro Pra esse homem Não Que esse homem Surta aqui No carro Faz dinheiro Não amigo Ela dá Cochadinha Eu tenho Cochadinha É babá Meu Deus Olha ontem Eu vim pra lá Cada comida Gostosa Lolani Meu amor Se eu comer tudo Bebê Que a fome Que eu dou É babá Brincadeiro Lolani Quer um brincadeiro Não Olha a fome Que eu tô Aqui Eu como É babado É babado Deixa bate Eu vou mandar Ô minha filha É só uma roupa Minha filha A nossa toda Não Então tem outro O seu olhos Vai ficar aqui Rolando Olha 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 o cobre Tá aí Se não Passar Eu vou deixar O meu gaste Aqui Mais de mil Vou deixar O meu gaste Aqui Mais de mil Gaste Apagar Se não Passar Despoche É babado Eu sei É É É Deboro Me fizeram Para receber Uma bebida Assim Você ama Não Mas isso aqui Não é É Eu pensei Que era bebida Deixa que bebida Que é água Deixa abaixo Deixa abaixo Lolando Não Quer um brigadeiro Para tirar a rechaga De ontem Não Só tomei duas E hoje Hoje vai começar Agora hoje Só vai terminar Hoje é babado Deixa eu terminar A segunda que vem Hoje vai ser babado Hoje é coisa Hoje é outro nível Deixa Esquece É bom demais E vai comer brigadeiro É Vai comer É O brigadeiro Estinho Amor Eu to namorando Não tem como Olha só Que mesa linda Deliciosa Come Come um aí Enquanto a gente não começa A malhar A treinar Né É Vou escolher esse daqui De churros Já comeu Já 10 Já Foi canto Que comeu Olha É babado Tá gostoso Nossa Muito bom É bom demais Só dá água Água na boca Gente Então pronto Delícia Muito bom Você se acaba aqui É Vê o local Eu até tentei Gente Mas não dá Com tanta comida Esse Se eu comer Aí você Acaba no minuto Só você mesmo Eu não acumbar nada Aí ele Aí ele me chega aqui Eu venho aqui ver o look Cara Vem aqui O cara leva a nossa torda O meu nome Deu vai pro EBC Vai não Então vai estar na boca do povo Isso Gente Olha só Se eu não trouxesse nem pra loja Ele não compra roupa não Pois é Tem que ajudar ele Vem cá na mente Ele poder comprar É É desse jeito Às vezes eu falo assim Não Eu quero comprar pra mim Mas eu vou e carrego ele Pra comprar pra ele Porque senão ele não compra É pra andar os dois arrumados É Olha O cartão Olha Só Eu não sou a Vintedão De comprar Vou comprar ele mesmo Eu baixo Um ano todo Pra comprar Opa No meio do ano No final do ano E usa E usa Muda dez vezes Tira lá Faixa como fata Não Meu filho Ó Andar comigo Vou andar bonito Alinhado Cheiroso e gostoso Você viu o velhinho Onde com a camisa Cinco meses Lavando Ele mandaria Fechar o cuchinho Eu ainda tinha falado Você vai com essa blusa De novo Ai ele Eu gosto dessa Foi faixa de fata Que eu gosto Porque eu estudava Faixa de fata Eu gosto De chutar Todas as mesmas coisas É babá É você É tudo aí Bora brincar Tem médico Bebê Bora que tudo Bora 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 Faixa de faixa Faça tudo Mesmo Meu amor Ocean Tudo Amém